No ar, mais um Cuidado Pra Não Confundir Qual é o problema, senhor? Começando mais um vídeo da nossa série que explica sobre esses produtinhos que são muito parecidos mas te mostra as diferenças deles pra você não se confundir já que um é proibido e o outro é liberado pras técnicas Mas antes de começar a desvendar as diferenças entre eles, eu vou pedir pra... Ai, que cacho definido, amiga Eu vou pedir já pra você se inscrever aqui no canal e já deixar seu like nesse vídeo que vai ser bom sim, viu? Eu te garanto que nunca mais você vai se confundir No mundo do low pool e do no pool tem um ingrediente aí muito famoso que é o depantenol que é um ingrediente hidratante, então ele causa uma super hidratação nos fios e tá presente em muitas máscaras e produtos de tratamento pra trazer essa hidratação pros cabelos Com a descoberta que o depantenol era maravilhoso pros fios Esses produtinhos que tem ele como principal ingrediente da fórmula e de uma maneira concentrada caíram nas graças de todo mundo pra fazer o famoso batismo das máscaras e de qualquer produto que a gente queira usar no cabelinho e deixar um tempo pra ele ficar super hidratado E os dois produtinhos de hoje tem o depantenol como principal ingrediente da fórmula Um é o depantenol spray e o outro é o hairpantol da Capsulin também spray Só que um é proibido e o outro é liberado Então vamos começar pelo liberado que é o mais classicão aí que é o depantenol Esse produtinho nada mais é do que o depantenol líquido em formato de spray pra você aplicar diretamente nos fios e já ter hidratação direto no seu cabelo O depantenol realmente é liberado tanto pro low pool quanto pro low pool já que ele não tem nenhum ingrediente proibido pras técnicas inclusive silicone, ele também não tem silicone na fórmula Então se você quiser batizar lá o seu co-wash com o depantenol não tem problema A única coisa que às vezes algumas pessoas falam que não gostam de usar muito ele é que ele tem o parabeno na fórmula, ele tem alguns parabenos Mas aí é questão de escolha já que o parabeno não é proibido nas técnicas de low pool nem low pool Do outro lado a gente tem o hairpantol da Camusilin que é o produto proibido A ideia desse produtinho é a mesma do depantol que é aplicar diretamente nos cabelos já que ele também vem em formato de spray Só que ele é proibido porque tem óleo mineral na fórmula que é proibido pras duas técnicas de low pool e de no pool Agora daquele jeito que a gente adora fazer pra ter certeza que você não vai se confundir na hora da compra a gente vai te mostrar a diferença dessas duas embalagens aí Eu e o Dudu Já que o Dudu é designer, ele manda tudo de embalagem, gente É, gente, eu vou dar do meu veredito aqui a palavra de um especialista na tela pelo som Então vamos lá Ó, uma coisa que o Eduardo já chamou a atenção O que que é, amigo? Fala É que assim, tipo, eu olhando eles tipo, meio de longe assim eles parecem muito iguais porque eles tem meio que uma aura tipo, branquinha, azul claro tipo, as letras são meio parecidinhas Sim Mas se você for ver eles tem bastante diferença É, mas até porque realmente tem prata também, né? Ah, então Tem essa coisa prata É Sim Mas é, de cara assim, eles dão uma confundida realmente Mas a embalagem mesmo já é um ponto que, tipo, no fundo elas são diferentes Sim Porque uma é mais arredondada e o outro é mais quadradinho É, é Apesar das duas sem spray É que eles dizem assim, gente A liberada é mais bonita Ai, tia, tia, né, gente? Ah, liberadíssima, sempre são melhores É Mas bom, pelo que a gente viu aqui A liberada tem já a primeira diferença de que aparentemente ela vem numa caixinha Né? É Sim, ela vem numa caixa liberada Ela é mais robusta, vamos dizer assim, né? Uhum Uma caixa com um vazado em L Onde você já viu o produto E ela é menor também Infelizmente, ela tem 50ml Enquanto a proibida tem 100ml É verdade Uhum O nome meio que tá ao contrário, né? Se na proibida que é hair pantol O hair tá em prata e o pantol tá em azul Na liberada, o Bepantol Derma tá O Bepantol numa cor mais escura e o Derma no prato Pra tá mais claro Isso É Aí, bom, a proibida a gente vê que logo Logo em cima do Bepantol já tem a marca emprateado ali Que é a Capsilin, tecnologia capilar E na liberada só tem spray lá em cima, né? Não fala, tipo, a marca Porque a marca tá embaixo que é a Vaya Que é uma marca nem é de cosméticos, diga-se de passagem, né? De medicamentos É A proibida tem textão Gente, pra vocês verem que textão não é uma coisa, né? É É verdade, é pra confundir mesmo, né? A proibida tem escrito depantenol concentrado E pro B5 vitamina, né? Em vermelho Isso, é Em vermelho Bem no meio É E a liberada tem restaura, hidratação da pele e cabelos Ideal para os cabelos Ó, gente, aí ó Uma outra diferencinha também A tampinha do proibido Ela é o coisinho lá do spray, né? Ela é na cor branca E o liberado É cinza, né? É meio prata, assim É, meio prateadinho Sim Mas basicamente que você vai ter que lembrar que realmente é a marca Já que na hora ali, né? Vai dar aquele primeiro impacto Como a gente falou Elas são meio parecidas Mas elas não são tão idênticas Então é legal sempre lembrar qual é a marca do proibido E qual é a marca do liberado Um último detalhe que pode fazer você não se confundir aí na hora da compra É o precinho desses dois produtos Que é um pouquinho diferente, gente Porque, infelizmente, o liberado tem um preço um pouco mais caro Que é de 35, 37, 40 reais em média Enquanto o proibido tem uma média aí de 22, 25 reais Ou seja, ele é bem mais barato Mas não é por isso que a gente compra o proibido aqui nesse canal não, viu? É, não pode cair em tentação, hein, gente Só porque tá mais baratinho lá E que teoricamente faz o mesmo efeito É, gente, o nome disso é investimento É Então é isso, meninas Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse Cuidado pra não confundir Como eu já sei que você já deixou seu like Já se inscreveu nesse vídeo Não esquece de compartilhar ele com todas as amigas Que adoram comprar produtinho errado E que não é liberado pra low pool e no pool Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto